Ao vivo, 19 horas e 55 minutos, vamos falar sobre essa prova de vida, né, que foi extinta, como assim? Foi extinta a prova de vida para aposentados e pensionistas. Eu fiquei, poxa, segunda-feira eu dei até a notícia, quem não fez prova de vida até o dia 31 de dezembro, a partir dessa terça-feira, seus proventos estão aí cancelados, né, e tem um prazo de sete dias para desbloquear esses benefícios. Vem aqui onde eu deixei aqui a matéria, de uma forma mais precisa, né, para que a gente possa ler e repassar com precisão os detalhes, né, os detalhes dessa informação que é importantíssima. A prova de vida presencial de aposentados, olha aí, a prova de vida presencial de aposentados e pensionistas segurado do Instituto Nacional do Seguro Social foi extinta, nessa terça-feira, pelo governo federal. A portaria que prevê o fim do processo foi publicada na manhã de hoje. Com a extinção do procedimento, o órgão checará, o órgão, de forma, do sistema, checará nas bases de dados públicas, se os beneficiários estão vivos e podem seguir a receber os pagamentos. Até então, a prova de vida era realizada presencialmente pelos segurados, junto aos bancos, no mês do seu aniversário. Com a publicação da portaria, na manhã de segunda-feira, ela passou a vigorar imediatamente, ou seja, já não é mais, atenção, já não é mais necessária a partir de hoje, aquela data, dia 3. Agora, o que tinha que provar de vida prevista para os próximos dias, deve fazer o quê? Segundo o Ministério, quem tinha alguma coisa marcada, segundo o Ministério do Trabalho, o INSS, em até 31 de dezembro do ano passado, ou desse ano, é? Para implementar as mudanças necessárias desse ano, para implementar as mudanças necessárias ao cumprimento previsto na portaria. Até essa data, o bloqueio de pagamento por falta da comprovação de vida fica suspenso. Até essa data, o bloqueio de pagamento por falta da comprovação de vida fica suspenso. Ok? Se você tinha o pagamento suspenso porque não comprovou, fez a comprovação de vida, vai receber, foi suspenso essa medida. Ou seja, não é necessário mais ir ao banco com a publicação da portaria. Automaticamente, você já está liberado. Se houver algum problema, aí sim, cabe a você ir lá na sua instituição bancária, onde você tem todo um relacionamento, e vê o que aconteceu. Mas, um ponto importante, estamos num momento pandêmico, de pandemia, porque os mais vulneráveis têm que ir às unidades bancárias para fazer isso. Plausível, parabéns, pela iniciativa do Ministério do Trabalho e do INSS em tomar. Com certeza, quem é aposentado, quem é pensionista, ao ouvir e assistir essa notícia, estão aí, claro, batendo palmas. Foi uma cartada bacana demais. Interessante. Poxa, aposentados e pensionistas são aquelas, a maioria, a maioria, tem, digamos assim, são de grupos de risco. Aí vai, pega uma agência bancária, é lotada, não, vai de máscara, tem álcool gel na porta, na portaria. Você sabe, não é 100%, anda longe disso, de você ficar livre de uma contaminização, contrair o vírus. Então, muito importante. Pense na notícia aqui, essa daí também é um gostei. Parabéns, parabéns ao Ministério do Trabalho, INSS, Governo Federal, pela medida, pela portaria publicada e efetivada no Brasil. Vamos lá, eu vou trazer um...